Vamo nessa, viu baby, vamo nessa, vamo nessa, ritmado tá na pista Oh, 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 caught in a bedroom, man W.R. do TV Oh, 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 caught in a bedroom, man W.R. do TV A quarentena, a quarentena A quarentena Ele vai tomar no futuro A quarentena Ela brotou na minha favela, só pra fazer isso Ela brotou na minha favela, só pra fazer isso Ela monta na minha pica, fazendo galabaíso Ela monta na minha pica, fazendo galabaíso Ela dá uma rebolada no meu pau descendo Ela dá uma rebolada no meu pau subindo Alá da uma rebolada no meu pau Ela dá uma água sozinha Ela dá uma rebolada no meu pau descendo Ela dá uma rebolada no meu pau subindo Vai de pato, flexiona e desce devagarinho Me chama de puta que eu te bato com jeitinho Tá, vem, vem, seu medo se entrega pra mim Nada não dá, fudendo o whisky, pazinha Desliza, desliza, vai, requebra, na pica Vai desliza, desliza, vai, requebra, na pica Um cor da pô WR do TV WR do TV Ele vai tomando o coro Caldita hora foi eu despertar um desejo em você E aqui agora de você eu não consigo esquecer Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria Eu voltei, eu voltei, eu voltei Eu no baile dois de tolo Eu tô voando no Piceladinho Dona de circo, amada e várias piranhas jogando pra mim O Black Lança da boca tem muita avançada Já vem com a Ani Elas sentando, 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 sentando Na onda do Jean Eu no baile dois de tolo Eu tô voando no Piceladinho Dona de circo, amada e várias piranhas jogando pra mim O Black Lança da boca tem muita avançada, já veio com a mim Elas sentando, 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 sentando na onda do gin Tô no baile dois de tolho, eu tô voando no pica latim Rona de circo amada e várias piranhas jogando pra mim O Black Lança da boca tem muita avançada, já veio com a mim Elas sentando, 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 sentando na onda do gin Tô no baile dois de tolho, eu tô voando no pica latim Rona de circo amada e várias piranhas jogando pra mim O Black Lança da boca tem muita avançada, já veio com a mim Ela é sentando, 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 sentando na onda do gin Putaria, papiranha, piquezinho de mandelão Putaria, papiranha, piquezinho de mandelão Putaria, parela, piquezinho de mandelão Vai, vai, cabelo no chão, droga-se rabito, droga-se rabito, droga-se rabito Vai, vai, cabelo no chão, droga-se rabito, droga-se rabito, droga-se rabito Música 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 Eu digo a guerra e chora aqui no pé Mas no meu tapo todo vai perder É lógico que tu vai sentar na vara Na base vai ser só tapar na cara Já que tu é da vida, se amarrar na minha É lógico que tu vai ser só tapar na cara Mulher, eu gosto quando tu sentar na vara Tem cara de samba, mas tu é safada Eu quero foder em cima da cama Mesmo que na favela tua fama é de malandro Mulher, eu gosto quando tu sentar na vara Tem cara de samba, mas tu é safada Eu quero foder em cima da cama Mesmo que na favela tua fama é de malandro Capo de duas equipe, então você já sabe a proposta que eu vou te fazer Espera acabar o baile, te mando mensagem Tu vem pra base, pra foder Daí te eslizando a piraca, tu escrevi a do cor Se tu, se, 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 se proverai che tu vai Se tu, se, 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 se... se proverai che tu vai Se tu, se, 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 se proverai che tu vai Amo na ta boca pivitita co pena Se tu le parla, mi etes americano Quando se fala amona sota luna Amo na tonagem, baby, ae como tu O E.W.E.R. no T.B. Nós fico da T.B. Tô de Jacaré fumando balão, ela quer tomar sacode Tô de Jacaré fumando balão, ela quer tomar sacode Joga bocetinha, joga forte, joga, joga, joga bocetinha, joga forte na ponta da minha toque Joga bocetinha, joga forte, joga bocetinha, joga forte I, 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 tenta na pica dos pi I, 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 tenta na pica dos pi I, 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 tenta na pica dos pi Ela sabe que você é criminoso, tem bonde do palco de gozo Ela quer portar a minha groca, sabe que o pai tá forte Cheio de malote lá na treta vários bolos Toma sua pirocadão, toma sua pirocadão Toma sua pirocadão Por dentro do buchetão, moleque Menina tá louca, quer quebrar minha gama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Com a noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Com a noite você tem pra mostrar que me ama Com a noite você tem pra mostrar que me ama Então vai no chão doidona, vai no chão doidona Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce Já namorei, mas gente sei bem como é Vivia chupando o peitinho dessa mulher Era punheta e boquete, eu só sarrando Um dia o clima esquentou, ela venceu então Se prepara que essa é foda e a novinha gosta beza Quando o DJ tô Toma, toma, toma Toma, toma 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 E sempre é assim, ela sobe a favela pra jogar check-a pra mim E sempre é assim, ela sobe a favela pra jogar check-a pra mim Ela me viu todo alongado, todo tatuado de pentão adaptado Ela curte favela, cheirou do ventrajado, com mic de patrão e do cabelo de gata E sempre é assim, ela sobe a favela pra jogar check-a pra mim E sempre é assim, ela sobe a favela pra jogar check-a pra mim Faz pro tipo meia, ser solteiro e esqueci como namora Pega e não se apega, tô partindo, deu minha hora Tá me enchendo o saco com esse papo de namoro Mas essa água aqui eu não bebo de novo Mas essa água aqui eu não bebo de novo Deixa falar, pedi pra namorar Um vai ficar no vácuo, mas eu não vou aceitar Deixa falar, pedi pra namorar Um vai ficar no vácuo, mas eu não vou aceitar Deixa falar, pedi pra namorar Um vai ficar no vácuo, mas eu não vou aceitar Deixa falar, pedi pra namorar Um vai ficar no vácuo, mas eu não vou aceitar Já que tá tudo programado no esquema Anda, eu sou franca, quero me envolver contigo Já te avisei que eu me atuala sem problema Porque eu prefiro desse jeito escondido Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma, isso é suave, não Daqui o bagulho é de verdade Bota o corpo no meu, vou matar a sua vontade Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma, isso é suave, não Daqui o bagulho é de verdade Bota o corpo no meu, vou matar a sua vontade Bota o corpo no meu, vou matar a sua vontade É um apelão, entre os apelão Bota o corpo no meu, vou matar a sua vontade A sua vontade há? Bota o corpo no meu, vou matar a sua vontade Vou matar a sua vontade Obrigado.